Meu Deus, perdi. Acertei! Oi pessoal, beleza? Aqui quem falou no turno e no vídeo de hoje estamos aqui de volta com a nossa série de Sniper Elite V2 pra última missão. Algumas missões eu fiz em live, não ficou muito bom, mas deu pra ver mais ou menos como eram as missões. Na live eu terminei de passar a missão 7, que é essa aqui, Tiergarten Flak Tower. A oitava, Carl Schorst Command Post. Depois a nona, essa aqui, Kroosberg Headquarters. Depois a décima, Kompanyik Launched Site. E o inglês meu é muito bom. E agora vamos pra décima primeira missão. Brandberg Gate. A última missão. Depois tem um vídeo bônus que é matando o Hitler. Tomara que não dê nada, né? Não dê direitos autorais, sei lá, um problema aí. É, eu matando o Hitler. Beleza, não vou deixar falar não. Bora lá. Eu não sei quanto tempo vai demorar essa missão, mas eu vou tentar fazer toda ela aqui. E será que eu vou morrer muito? Qual que é o nosso objetivo? Nós temos que ir numa praça. Ok. Será que vai ter muito Sniper aqui? Eita. Já ouço Pessoas Tá perto ou tá longe? Ali, eles ali, ó. Caramba. E é os russos. Ui, já tem Sniper aqui. Caramba. Já tomei um tiro no pé da orelha. Vai lá no... Fox Time. Isso, boa. Agora vai vir os russos. Oita. Oita. Cadê? Olha lá. Eu já vi uma cabeça ali. Toma. Cadê? Vai vir ali. Vai lá ajudar o cara. Toma aí na cabeça. Aí, toma. Headshot pra todo lado. Peito shot também vale. Peito shot também vale. Vai lá ajudar o seu amiguinho lá. Vai lá. Cadê? Oi, oi, oi. Cadê os caras? Olha lá. Tá perto. Toma aí. Toma, maldito. Boa. Todo mundo caído. Lindo, lindo isso. Olha lá. Eita. Toma, maluco. Beleza. Quem vai lá ajudar eles lá. Vai lá. Vai lá. Opa. Opa. Tiros ali. Tem sniper ali, maldito. Olha aqui. Tomem na cabeça, maluco. Agora acabou. Agora acabou. A musiquinha de ação acabou. Vamos vasculhar esses corpos aqui atrás de munição ou alguma mina, sei lá. Granada. Olha lá os caras lá. Toma, maluco. Essa foi bonita. Olha só. Fez um rombo na barriga do cara, velho. Olha lá. O cara lá vai pegar a arma lá. Caraca, pegou ou não? Cadê os caras? Olha lá, maluco. Não. Isso. Boa. Cadê? Tem mais? Eu vi um lá. Essa foi bonita. Cadê o X-Ray? Isso, garoto. No coração. Isso. Boa. Olha lá. Olha lá. Maluco. Toma. Boa. Isso. Pegou no peço. Opa, tem sniper. Eu vi sniper. Cadê? Pega. Caramba, essa missão aqui vai ser tensa, pessoal. Eu vi sniper lá. Olha. Vai chegar aqui não, maluco. Olha lá. Escondeu, né? Opa. Maluco. Será que... Será que por onde que ele vai vir? Olha o sniper lá. Pegou de primeira. Tomou no caca... Na cuca. O que que eu ia falar, hein? Beleza. Vamos adiantar aqui. Será que os caras vão vir por trás, cara? Não sei. Opa, ali, ali. Cadê? Ah, ah. Aqui não. Boa. Recarrega aí. Bora correndo. Bora correndo. Eu quero ver se eu faço essa missão inteira aqui nesse vídeo. Até agora... Tá. Tranquilo. Será que a gente tem que entrar aqui? Eu acho que sim, hein? Opa, tem munição aqui? Boa. Tem que entrar aqui ou qua? Não, não é aqui não, maluco. Beleza. Eu acho que será... É outro lugar? Ali... Ah, acho que é aqui, ó. Boa. Vamos aqui. Deixa eu trocar de arma aqui pra essa arma aqui mais potente aqui. Tomar aqui de um checkpoint. Vamos com calma aqui. Vamos colocar uma arma aqui silenciosa. Porque se tiver muitos inimigos aqui, né? Vamos matando um por um, assim, sem chamar atenção. Opa, chegou um tanque. Eu vi. Deixa eu ver. Pô, barra tá limpa aqui. Chegou um tanque, pessoal. E é aqui que nós temos que ir. É aqui? Uh. Boa. Tem tanque. Cadê? Quem que tá atirando? Olha lá os caras lá. Toma aí, maluco. Morre. Ih, o X-Ray. Pegou na granada dele. Uh. Nossa, olha a mão dele. Cadê os caras? Ali. Putz. Morri já. Troca de arma, maluco. Pega. Os caras vão chegar aqui? Não, 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 não. Eu fico com medo dos caras chegarem aqui. Cadê? Olha lá, olha lá. Boa. Olha lá o tanque. Tô vendo o tanque. Olha o cara lá em cima. Tomou. Ah, morreu. Agora não explode o tanque. Cadê o tanque dele? Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus. Mano do céu. Caramba. Onde é que eu vou explodir esse tanque, cara? Cadê o... Ali. Eu vi. Fox time. Beleza. Pegou. Tchau, tanque. Pessoal, tá tenso aqui, hein? Cadê o cara lá? Lá. Oh, 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 mouse, me ajuda. Caramba. Pegou. Movimento. Moving Vital Heat. Cara, isso é o quê? O que que tá atirando? Não consigo ver. Cadê? Tem alguém aqui do lado de cá? Nada. Aqui tá limpo. Opa, tem sniper. Tem sniper. Ali. Oh, maluco. Eu já tô virando sniper aqui já. Eita. Cadê? Tá indicando ali, mas eu não consigo enxergar, pessoal. Vou ter que sair aqui e tomar tiro na cara. Opa, tem mais sniper. Tem mais sniper. Olha lá. Brilhou. Mais pra cima. Cadê ele? Ele tomou. Cadê ele? Cadê aquele maluco? Ele tá lá na parede lá, ó. Que mentira. Ele tá atirando lá da parede. Deixa eu vir pra cá. Boa. Deu o check point. E agora? Nós temos que subir em algum lugar. Caramba. Meu Deus. Tá caindo lá. Aquelas coisas lá. Aqueles panos lá. Boa. Vai com calma. Noturno. Minhas vistas estão... Opa. Já vi uns caras ali já. Tá cheio de inimigo, né? Na verdade. Morre, maldito. Boa. Caramba. Oi. Tem sniper. Olha lá. Pegou, hein? Putz. Essa aqui foi bonito. Foi... Vai de um x-ray. Nossa senhora. Meu Deus. Ficou sem a face. E os caras estão chegando aqui perto. Tem sniper pra todo lado. Meu Deus. Qual pra dentro? Noturno? Meu Deus. Tem sniper pra todo lado. Olha só. Os caras estão chegando aqui perto ou não? Dá onde aquele sniper te tirou. Tá pra cá. Ali ele. Só uma. Só uma. Olha só. Ai, minha testa. Cadê mais sniper? Oi. Os caras ataquem... Me atiram aqui. Tchau. Pra que tanta gente assim, cara? Ai, ai. Beleza. Cadê o... Ali tem um cara ali maluco. As armas... A arma deles são muito potente. Tchau. Morreu? Caiu lá. Nunca postei ele. Tadinho. E agora? Tô ouvindo... Tô ouvindo conversa aqui perto. Olha lá. Olha os caras lá. Vai ajudar ele não, maluco. Vai ajudar ele não. Boa. Eita. Caindo e pegou ele. E agora? Tem sniper aqui ainda. Meu Deus. Olha o cara lá. Toma. Beleza. Pegou na... Nossa senhora. Cadê? Ui. Ali o sniper. Ali o sniper. Cadê ele? Olha lá. Pegou. Meu Deus. Eu tô ficando fera, velho. Olha só. Só que não, né? Ui. Eu tenho que treinar muito ainda. Cadê ele? Olha lá. Nossa, velho. Olha a distância que o cara tá atirando, cara. Agora. Meu Deus. Eu quero uma arma dessa. Nossa. Nós temos que subir lá em cima. Não. Eu vou subir lá embaixo. Opa. Tem sniper. Sniper. Tchau. Nossa senhora. Quebrou o nariz dele. Tem que fazer uma prática. E aquele tanque lá, hein? Como que nós vamos subir? Até agora? Pô. Me saem... Um. Ui. Uh. Uh. Meu Deus. Eu escuto... Oi. Cadê? Olha os caras lá, mano. Tá ficando... Oi. Olha lá. Meu Deus. Vai ficar tenso. Não, 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 não. Calma. Calma. Cadê? Tá ficando tenso. Tá ficando tenso. Tchau. Aqui por trás eu acho que não vem, né? Cadê? Nossa, se não fosse o Porsche. Cadê ele? Ali ele tá aqui chegando perto os caras. Tô cercado. Cadê minha granada, hein? Cadê a granada? Joga lá. Vai lá. Opa, não matei ninguém. Agora matei. Yeah. Caramba. Foge não, maluco. Foge não, maluco. Aí você pegou no meio da testa. Nossa, no zói. Cadê? Cadê o outro? Nossa, minha mão tá suadinha, pessoal. Tchau. Beleza. Matei. Pera aí. Minha mão tá suadinha. Beleza. Bora. Beleza. Tomar que não venha ninguém. Deixa eu... Vamos escolher esses corpos aqui. Beleza. Tranquilo. Será que tem munição pra cá? Beleza. Esse tanque aqui. Ainda bem que ele não... Se virou contra nós. Temos que entrar aqui. Eu vou trocar de arma, hein? Munição. O que é isso? Que corpo. Munição, por favor. Oi. E agora? Temos que deter. Meu Deus. Tem que subir aqui. Run. Run, noturno. Run. Cadê? Não. Sobe. Rápido. 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 Rrrr. E agora? É aqui? É aqui? Não, não, não. É aqui? É aqui? É aqui, é aqui? Beleza. Nossa, meu Deus. Estamos escalando aqui. Caraca. Aquela cena do início do jogo. Uou. E agora? Nós temos que destruir. Caraca, eu não estou enxergando nada. Tem que matar, que é maldito. Eu não estou enxergando. Meu Deus, perdi. Perdi, perdi, perdi. Não, 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 não. Meu Deus, perdi. Acertei. Yes! Meu Deus, que cena louca, pessoal. Virei um Sniper Elite Pro. A guerra de Berlim final foi em 8h23 da próxima manhã, de 2º de 1945, quando o Comandante General Weidling subiu o descanso de forças alemães ao General Chucov do Armiro. No meio de alguns dias, a guerra terminou, mas, já, uma nova guerra estava começando, a guerra fria fria. Tem o, como que eu falo, eu esqueci o nome, tem o modo que a gente mata o Hitler, né? E eu vou fazer ele para vocês também. Então, esse aqui foi, assim, foi, na verdade, o final do Sniper Elite, né? A última missão, mas ainda tem um bônus aí, que é matar o Hitler. Mas, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem aquele like, aquele favorito aí, para me ajudar na divulgação do canal. E, para quem não for inscrito, se inscreve, então, até uma próxima, pessoal. Um abraço, falou, fui!